Oi gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui na região da 44 para fazer um teste social com a galera para ver a pessoa que mais se sente sozinha para me ganhar um abraço também, né gente? Porque eu também estou me sentindo sozinha, né Yasmin? E no momento eu vou estar amarrando essa venda para que ninguém fique meio constrangido com todo... Nem eu, gente! Vamos? Vamos! Tchau, tchau! 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 E aí